Olá bom dia amigos e amigas do Facebook aqui nas redes sociais no WhatsApp Instagram enfim em todas as formas que a gente possa desfrutar da comunicação da melhor forma possível no sentido de contribuir com o Estado Democrático de Direito com o Brasil com a sociedade Bom dia meu amigo Orlando Bezerra colega da Tele Ceará prazer muito grande estar falando aqui você me assistindo junto com o Dr. Roberto Alves e muitos outros colegas que já estão assistindo aqui e que depois vão assistir também eu vira através da minha conta da nossa conta no YouTube e do blog que nós temos que é denominado TV Direito a legalidade no ar meu nome é Luiz Antônio Lima eu sou advogado aqui em Fortaleza no Estado do Ceará tenho aproximadamente 5 mil amigos aqui no Facebook tem mais uns mil seguidores, 3 mil seguidores, 2 mil seguidores e algumas milhares, centenas de pessoas aguardando também uma manifestação de amizade uma autorização de amizade porque o Facebook existe um limite de 5 mil amigos e eu utilizo as redes sociais aqui em primeiro lugar para manter esse contato aqui com vocês com as famílias, com as famílias, com os amigos como também com a advocacia, a maioria dos amigos aqui no Facebook são operadores do direito notadamente colegas advogados aqui de Fortaleza região metropolitana do Estado do Ceará e outros estados do Brasil a exemplo do grupo que nós temos aqui de advogados com 12 mil membros que eu tenho o prazer de colaborar como administrador e outro no WhatsApp que eu sou administrador, um grupo de 200 pessoas e o que me traz aqui nesta manhã é um assunto de alta complexidade para o nosso exercício profissional que é a prisão do advogado criminalista doutor Leandro hoje eu dedico o meu dia mais uma vez juntamente com os colegas que estão me assistindo aqui nos assistindo que eu peço encarecidamente para que curtam e compartilhem este vídeo porque o assunto que nós estamos abordando aqui é um assunto de extrema importância e de grande significado para o exercício da advocacia outro dia no fórum um estagiário me cumprimentava numa das varas da fazenda pública onde eu estava na companhia do doutor Eduardo Monte mais conhecido como Dudo Monte que foi até prefeito que foi vice-prefeito de Santa Quitéria e ele dizia o estagiário lá desta vara da fazenda pública dizia doutor eu assisto alguns alguns dos seus vídeos pelo YouTube e alguns colegas da faculdade assistem também e eu quero lhe dar os parabéns e dizer que esse trabalho que o senhor faz na internet ajuda inclusive a gente que está iniciando as atividades no mundo acadêmico a pensar eu tive esse esse comentário e tive como testemunha o doutor Eduardo Monte e isso me deixou muito feliz em saber que quando a gente utiliza esta coisa fantástica Orlando Bezerra que são as redes sociais eu lembro da época em que nós trabalhávamos na Tele Ceará Orlando e não existia sequer o telefone celular não existiam computadores não existia essa facilidade de comunicação que nós temos hoje onde eu estou aqui falando inicialmente para oito pessoas já ao vivo às seis horas e quarenta e um minutos desta quinta-feira ao vivo aqui dia doze de dezembro de dois mil e dezenove às vésperas do Natal e eu poder dar esta simples colaboração aqui com a democracia com o Brasil com as famílias e principalmente com os meus colegas advogados sendo assistido aqui pelo Wilson Santos também cumprimento a todos e principalmente quando a causa é justa hoje eu estou aqui para falar sobre a prisão de um colega advogado que neste momento está encarcerado aqui em Fortaleza desde ontem vai fazer agora vinte e quatro horas em um dos xadrezes da delegacia de capturas aqui no estado do Ceará tomei conhecimento inclusive Orlando ontem desta notícia Ronaldo Nunes Paulo Urano doutor Paulo Urano que foi do Banco do Brasil colega advogado na época época boa do Banco do Brasil então tomei conhecimento dessa notícia inclusive Orlando ontem pelo grupo de Whatsapp porque hoje qualquer coisa que a gente faça qualquer manifestação do cidadão ela atravessa as fronteiras e você pode estar falando aqui como eu estou falando de Fortaleza e sendo ouvido e visto dos Estados Unidos lá em Orlando ou até mesmo do Japão do outro lado do mundo e um colega fez uma postagem neste grupo que nós temos do Whatsapp Cidadania Direito e Companhia onde nós abordamos os assuntos da cidadania do direito da advocacia e outros e o colega perguntava é verdade a prisão do advogado doutor Leandro e aquilo me deixou assustado porque o doutor Leandro grande colega advogado advogado criminalista civilista um advogado da tribuna do júri participativo também nas redes sociais e que eu que conheço muita gente doutor Paulo e também sou conhecido por muita gente socorro Carvalho bom dia os que estão chegando aqui que eu consigo ver eu dou um bom dia como doutor Alexandre Carvalho que a gente já se comunicou agora pela manhã pelo Whatsapp que é sobrinho é um grande advogado doutor Alexandre Carvalho mas eu digo sempre doutora Fátima Santos bom dia que o doutor Alexandre Carvalho é sobrinho de uma lenda da advocacia cearense que é o doutor Tarcísio Leitão que foi o maior advogado trabalhista que eu conheci nestes meus 25 anos de advocacia doutor Tarcísio Leitão de saudosa memória advogava exclusivamente na justiça do trabalho e advogava na justiça do trabalho exclusivamente em defesa dos trabalhadores em defesa dos reclamantes e fez um grande nome hoje herdado pelos seus filhos um deles o doutor Valdivino e é um orgulho ter como amigo aqui o Alexandre Carvalho que traz na sua genética doutor Diego Luiz meu xará bom dia traz na sua genética o DNA de Tarcísio Leitão que honrou o seu nome em defesa da advocacia em defesa das prerrogativas dos advogados em defesa da justiça do trabalho João Costa Lima bom dia também e tomado de surpresa por esta prisão do advogado criminalista doutor Leandro uma notícia que foi publicada por outro colega por outro grande colega advogado na zona do Caju que é o doutor Armando Martins por final Armando Pinto Martins que é sobrinho do aviador Pinto Martins que empresta seu nome para o aeroporto internacional internacional do Fortaleza que é o aeroporto Pinto Martins e eu tomando conhecimento da prisão do doutor Leandro e sabendo que ele estava aqui doutor Magais Oliveira bom dia na delegacia de capturas eu me dirigi para lá com o doutor Eduardo Monte eu estava junto com o doutor Eduardo Monte inclusive comemorando uma sustentação oral que ele fez ontem no tribunal de justiça e fez uma publicação também nas redes sociais ele que é um experto com a ajuda da sua esposa Manuela ele filmou algumas partes da sua defesa do seu trabalho e foi muito elogiado inclusive pelos membros da câmara os senhores desembargadores e nós estávamos comemorando comentando essa notícia doutor Maurício Tauchman bom dia já falei hoje com a doutora Ninon que está fora do Brasil mas eu já me comuniquei com ela já mandei esse texto que eu vou ler aqui já já para a doutora Ninon grande advogada criminalista também que foi minha professora na Universidade de Fortaleza por sinal a melhor professora que eu tive e ela já me respondeu que está fora do Brasil mas já está tomando conhecimento do fato inclusive onde ela ligou para o Dudu para o doutor Eduardo Monte fez um contato com ele porque o doutor Eduardo Monte é parceiro também da doutora Ninon que é esta nossa eterna professora Vânia Diniz bom dia amanhã é a missa do seu pai José Vanderlei Diniz que amanhã faz uma semana que nos causou esse susto terrível e nós estaremos presentes um beijo aí na Marluce em todo o mundo da família Diniz então cheguei lá na delegacia de capturas e fui atendido pela delegada uma das melhores do estado do Ceará doutora Fabiane que é uma delegada que honra a polícia civil no estado do Ceará que honra os operadores do direito os agentes da segurança pública porque respeita as prerrogativas do advogado e nós fomos levados por um agente até o xadrez X8 o X9 vizinho onde estava onde está o doutor Leandro e junto com o doutor Eduardo Monte a doutora Manuela Mendes a Manuela Mendes que é a nossa estagiária o doutor Bruno Lima a doutora Camila Maia advogados lá de Pacajus e o doutor Leandro preso num xadrez já se dirigiu às grades chorando e dizendo doutor Luiz Antônio o que eu fiz eu estou aqui porque estava trabalhando como advogado ele é advogado criminalista foi preso em face de uma operação do Gaeco e levado da sua casa inclusive ele me fez uma denúncia de que teve a sua casa o portão da sua casa arrombado sem necessidade porque a prisão por lei tem que ser feita de um advogado acompanhado de um membro da OAB e segundo palavras do doutor Leandro embora o agente da segurança acompanhado de um advogado na visão dele não teria necessidade de arrombar as portas da casa dele porque ele estava lá dentro e não ia resistir à prisão então assustados os que ficamos com esta prisão com este relato do doutor Leandro ele disse doutor Luiz Antônio eu estou aqui porque trabalhei porque segundo as informações que temos o que deu origem à prisão foi um grampo telefônico onde ele naturalmente falando com os seus clientes e além de advogado civilista ele é criminalista o advogado civilista tem os clientes envolvidos com questões cíveis e o advogado criminalista ele tem os seus clientes lamentavelmente pessoas envolvidas com os artigos que estão lá no código penal brasileiro e é direito de qualquer cidadão que tenha cometido ou sido acusado de um crime de ter a ampla defesa que é princípio constitucional patrocinada por um advogado e é mais do que natural que um advogado seja ele civilista ou criminalista converse com seus clientes ao telefone inclusive oriente aos seus clientes sobre algumas questões emergenciais que tem que ser tratadas naquele momento e o doutor Leandro chegou às grades da prisão me dizendo doutor Luiz Antônio eu estou aqui porque trabalhei ninguém pode mais advogar e confesso para os senhores que apesar dos 25 anos de advocacia incluindo também a área criminal eu passei mal ontem na delegacia apesar do bom atendimento de todos os agentes de segurança da delegacia de capturas da doutora Fabiane delegada que respeita as prerrogativas da advocacia mas eu passei mal porque naquele momento olhando para um colega advogado preso por estar trabalhando eu vi ali doutor Valdemir Oliveira na figura do doutor Leandro eu vi todos os advogados do estado do Ceará presos ali naquela jaula de forma injusta porque ele não cometeu crime ele estava no seu exercício no seu mundo profissional e naquele momento vendo o colega preso eu vi todos os nossos colegas advogados incluindo a mim presos ali junto com o doutor Leandro presos imediatamente eu liguei para o presidente da OAB no estado do Ceará doutor Erinaldo Dantas que me atendeu de Brasília me informando que já tinha tomado conhecimento do caso e que estava já diligenciando no sentido de dar uma assistência ao doutor Leandro advogado preso naquele momento porque consta na lei o direito Rafael Nunes bom dia cumprimentos a toda advocacia a OAB a vocês aí os colegas de Maracanau na pessoa do doutor Rafael Nunes já já o Pérola Negra que é o Pérola Negra dos tribunais advogados do doutor Mardonio Almeida já já nos acessa aí também de Maracanau e eu disse depois desse contato com o presidente da OAB eu voltei ao gabinete da delegada doutora Fabiane para saber sobre a prisão do advogado que deveria estar recolhido a uma sala de estado maior conforme diz a lei e a delegada muito competente na hora já me mostrou um ofício que ela mesma já havia solicitado a remoção do doutor Leandro para o corpo de bombeiros aqui no estado do Ceará inclusive isso fazendo parte de uma decisão judicial mas que ali já estava a negativa doente oficial sob a argumentação de que não dispõe mais de vagas no corpo de bombeiros de prisão especial para um advogado que tem direito e aquilo me deixou muito preocupado Luciano Barbosa aí do Maracanãú também bom dia me deixou muito preocupado saber que o meu colega iria passar a noite em uma jaula em uma cela de uma delegacia quando nós advogados que somos operadores do direito e somos indispensáveis à administração da justiça conforme o artigo 133 da Constituição Federal onde diz que o advogado é indispensável à administração da justiça e na legislação federal consta lá do nosso estatuto vigente que o advogado tem direito à prisão em sala de estado maior no corpo de bombeiros e que se não tiver esta condição imediata que esta prisão seja transformada em prisão domiciliar e aqui meus colegas eu não estou entrando no mérito primeiro porque a questão aqui é legal eu estou discutindo o aspecto legal e segundo porque eu não sou juiz eu sou um advogado então o munos o dever de julgar cabe a magistratura cabe a um dos respeitáveis juízes de varas criminais ou especializadas aqui na comarca de fortaleza ou em todo o estado do ceará de julgar as ações de interpretar a lei e julgar então nós não estamos aqui entrando no mérito discutindo aqui a questão processual que vai depender de provas de apurações de depoimentos testemunhais de ampla defesa nós estamos discutindo aqui a condição presente porque outro dia eu vi nas mídias sociais o excelentíssimo senhor governador do estado do ceará fazendo uma manifestação pública contra a prisão em segunda instância uma manifestação política contra a prisão do ex-presidente Lula que é do seu partido e imediatamente eu lembrei senhor governador peço que curtam e compartilhem para que chegue ao conhecimento do governador do estado do ceará imediatamente eu lembrei que vossa excelência que estava fazendo esta manifestação contra a prisão em segunda instância nas mídias nacionais está deixando que no estado que o senhor é gestor no estado do ceará que o senhor é o governador falte prisão em sala de estado maior para algum advogado que esteja preso por conta de uma investigação que está sendo feita pelo ministério público pela polícia então vossa excelência está se preocupando senhor governador com questões nacionais e está esquecendo de questões locais no estado do ceará e isso me preocupa governador porque hoje é um colega advogado que está preso em um local que não deveria estar porque não era nem para estar preso porque não não existe motivo ele estava no exercício da sua profissão que é de advogado e advogado criminalista e ele está na delegacia de capturas porque não tem vaga para o advogado aguardar uma decisão judicial em sala de estado maior que normalmente é no corpo de bombeiros então o governador do estado do ceará está esquecendo do cumprimento da lei no estado que ele é chefe que ele é gestor público e se importando com outras questões nacionais então governador primeiro cuide da sua casa primeiro governador cuide do estado do ceará porque hoje está faltando sala de estado maior para manter um advogado custodiado preso amanhã deverá faltar também para os defensores públicos porque todos somos iguais perante a lei amanhã deverá faltar uma sala de estado maior também para brigar algum promotor que tenha cometido um crime e sido condenado ou será que nenhum defensor público ou promotor público já cometeu crime aqui no Ceará será que nenhum promotor teve que ser preso aqui no estado do Ceará então vai faltar sala de estado maior para membros do ministério público estadual e juízes que como seres humanos também já cometeram crimes aqui no estado do estado do Ceará juízes que por questões de de azar de infortunio aqui teve um juiz que assassinou um vigilante que isso foi notícia no Brasil e no mundo que foi filmado na hora na cidade de Sobral e este juiz pelo que eu lembre foi preso em sala de estado maior no corpo de bombeiros nós temos notícia aqui no estado do Ceará também de venda de sentenças por alguns desembargadores do estado que macularam a imagem do tribunal de justiça e a honra da maioria dos desembargadores que são sérios que cumprem a lei que são honestos que honram a toga mas na hora que um desembargador for preso vai faltar também sala de estado maior senhor governador na hora que um procurador de justiça for também passar por uma situação dessa porque é possível também vai faltar sala de estado maior aqui no estado do Ceará para abrigar algum defensor público algum promotor algum juiz algum desembargador ou está faltando sala de estado maior no momento para abrigar um advogado quando saí da delegacia através do meu whatsapp já recebi um contato do doutor navarro que tinha sido contactado pelo presidente da OAB nos informando que já estava diligenciando no sentido de buscar o cumprimento da lei existe inclusive a previsão da audiência de custódia do advogado doutor leandro no dia de hoje quinta-feira e eu estou dedicando hoje quinta-feira dia 12 a liberdade do colega doutor leandro preso injustamente porque não cometeu crime nenhum estava no exercício da sua advocacia criminal bom dia doutor amaro gustavo da silva advogado também doutor gustavo muniz e a todos que estão nos assistindo então eu resolvi hoje escrever uma manifestação na minha página do facebook que eu peço para que vocês leiam curtam comentem compartilhem nas redes sociais nos grupos de advogados no whatsapp porque eu tenho muita preocupação com o dia de amanhã hoje no estado do ceará está faltando uma sala de estado maior para abrigar um advogado que está preso na carceragem da capturas e amanhã se for preso um defensor público vai faltar sala de estado maior amanhã se for preso um promotor público vai faltar também senhor governador sala de estado maior se um desembargador destes acusados de vender sentença no tribunal de justiça for preso vai faltar sala de estado maior isto é muito sério isto é muito grave eu fico preocupado vendo o governador do estado do ceará fazer uma manifestação em mídia nacional em defesa do ex-presidente do partido do partido dele doutor cléber franco bom dia em seu nome eu saúdo a todos os advogados do estado do ceará a todos que estão nos assistindo então o governador do estado do ceará vai para as mídias nacionais pedir a liberdade do presidente do seu partido e dizer que é contra a prisão em segunda instância e esquece que no estado que ele é chefe que ele é autoridade maior está faltando sala de estado maior notadamente no corpo de bombeiros para abrigar um advogado que está preso injustamente porque não cometeu crime nenhum e que vai ficar lá dentro de uma jaula representando a morte de toda a advocacia cearense porque no estado do ceará senhor governador falta sala de estado maior então eu quero agradecer aqui a audiência de todos os senhores doutor Marcones Alencar e eu vou ler aqui a manifestação que eu escrevi no meu perfil do facebook que é Luiz Antônio Lima onde eu estou pedindo o apoio de todos os colegas advogados sejam criminalistas ou não somos advogados e também das pessoas dos juristas e daquelas pessoas que são meus amigos no facebook que fazem parte de uma sociedade onde nós não sabemos o dia de amanhã eu já escutei inclusive algumas vezes eu tenho registros na minha conta do youtube onde pessoas que dizem que não gostam de advogado criminalista de advogado que trabalha na área do direito penal mas eu tenho visto que estas pessoas que não gostam de advogados criminalistas elas não gostam até o dia que sofrem uma injustiça seja de uma outra pessoa da sociedade seja de um ente público onde ela vai precisar buscar a guarida a defesa de um advogado criminalista para provar sua inocência e para sair da cadeia então me preocupa muito doutor Kleber o senhor que é um grande advogado um abraço ao doutor Valdir Xavier peço até que o senhor compartilhe com ele este grande jurista me preocupa muito quando o cidadão diz que não gosta de advogado e que não gosta de advogado criminalista mas na hora que sofrem injustiça a primeira coisa que faz é bater na porta de um advogado eu peço licença aos senhores peço que os senhores curtam e compartilhem não é para a mídia não porque eu não ganho nada com isso eu nunca recebi um tostão do Youtube nunca recebi nada das redes sociais não sou candidato a nada eu estou pedindo que você curte e compartilhe para que isso chegue ao conhecimento do governador do estado do Ceará que enquanto ele está fazendo campanha em defesa do presidente que foi condenado duas vezes em segunda instância para que o presidente seja liberado enquanto ele está fazendo campanha em defesa do presidente condenado no seu partido aqui no estado do Ceará falta uma sala de estado maior para brigar um colega advogado que está preso injustamente porque estava trabalhando advogando na advocacia criminal e foi vítima de uma injustiça então cumprimentando aqui a Nair todos os colegas eu vou pedir licença para ler aqui o artigo que eu escrevi que está no meu perfil do Facebook pedindo a atenção de todos e como eu disse eu não preciso graças a Deus de mídia eu preciso que vocês compartilhem para que isso chegue ao conhecimento de toda a sociedade de toda a advocacia cearense advocacia pernambucana nordestina brasileira e para que a lei seja cumprida sobre a prisão do advogado criminalista doutor Leandro Sandra por favor me dê um copo d'água Sandra é minha assistente aqui minha esposa é minha assistente esta quarta-feira dia 11 do corrente ano será um dia inesquecível para minha vida profissional no honroso mistério da advocacia depois de comemorar a brilhante sustentação oral que o advogado que o doutor Eduardo Monte fez em uma das tribunas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará onde teve mais uma vez o seu talento destacado por desembargadores cearenses quase tive um infarto quando li no grupo do WhatsApp que sou administrador a notícia da prisão do advogado criminalista que atua do advogado criminalista que atua na região do Caju no Ceará cidade de Pacajus em todo o Estado como também em outras unidades da Federação vez que é advogado militante no cível e na advocacia criminal depois de ter sido muito bem atendido pessoalmente pela nobre jurista e delegada doutora Fabiane na delegacia de capturas em Fortaleza vez que esta competente e operosa delegada a exemplo da maioria esmagadora dos agentes de segurança pública sempre demonstrou respeito às prerrogativas dos advogados tive que ser amparado pelos meus colegas advogados doutor Eduardo Monte sua esposa jurista nossa estagiária Manuela a doutora Camila Maia junto com o doutor Bruno Lima quando escutei do doutor Leandro atrás das grades que o motivo da sua prisão teria sido o seu exercício profissional na advocacia criminal vez que não cometeu crime algum de imediato já liguei já liguei para o meu nobre colega advogado doutor Erinaldo Dantas muito digno presidente da OAB do Ceará para dizer que eu estava vendo naquele momento atrás das grades todos os nossos colegas advogados não somente os grandes nomes da advocacia criminal ossível mas defensores públicos e todos os operadores do direito que legalmente gozam da garantia legal da prisão em sala de estado maior voltamos ao gabinete da nobre autoridade policial que de forma competente já me mostrava um ofício dizendo que o seu pedido de transferência do colega preso para o corpo de bombeiros não seria atendido apesar da decisão judicial por falta de espaço físico nesta hora lembrei de juízes e procuradores que lamentavelmente puxaram o gatilho no Ceará e mataram mas que foram levados de imediato as unidades do corpo de bombeiro pelo direito que está na lei lembrei também que outro dia o excelentíssimo senhor governador do estado do Ceará participava de manifestação política contra a prisão do ex-presidente condenado em segunda instância do seu partido nas mídias nacionais mas é aqui nesta unidade da federação que vossa excelência é chefe do poder executivo que falta sala de estado maior para receber um preso que tem direito a isto nobre gestor realmente quando voltei ao estacionamento da delegacia já recebia através das redes sociais mensagem do doutor navarro da comissão da OAB informando do contato do presidente direto de Brasília para que acompanhasse de perto a defesa das prerrogativas do doutor Leandro advogado preso depois apesar do meu número da OI que é 85987701232 ter me deixado sem contatos não sei porquê mas o TIM que é 96237364 mas se alguém ligar agora vai atrapalhar porque eu estou transmitindo aqui como também no grupo cidadania do WhatsApp recebi várias ligações sobre a audiência de custódia do advogado criminalista sobre a hora local exato e se será apreciado o mérito logo nesta quinta-feira vez que o advogado tem direito a prisão domiciliar caso o estado do Ceará não tenha condições de colocar o colega imediatamente em sala de estado maior no corpo de bombeiros que tanto honra o nobre defensor público doutor Roberto Ney que é defensor público e major da reserva desta gloriosa e respeitável instituição dos bombeiros onde encontramos homens que dão a vida para salvar as nossas portanto dedicarei esta quinta-feira dia 12 de dezembro ao cumprimento da lei no estado do Ceará mais uma vez em defesa das prerrogativas da advocacia peço a atenção de todos os operadores do direito nesse estado do Ceará e advogados defensores públicos promotores juízes procuradores de justiça desembargadores e outros ninguém sabe o dia de amanhã só Deus hoje mais uma vez eu me coloco no lugar de qualquer injustiça a exemplo do meu colega criminalista doutor Leandro Schelf por ser de direito e de justiça nestes termos pede e espera deferimento Fortaleza 12 de dezembro de 2019 Luiz Antônio Lima advogado escrito na OAB sob o número 10608 então este é o meu relato que está no meu perfil do Facebook onde eu estou pedindo a todos que estão assistindo neste momento que leiam curtam comentem compartilhem e se coloquem no lugar do doutor Leandro advogado inscrito na OAB advogado aqui no estado do Ceará que está preso porque foi grampeado em uma ligação ou várias onde fazia recebia contatos dos seus clientes se coloquem doutor Eduardo Santos Ele bom dia doutor Eduardo advogado pai do Eduardo meu colega era o modelista que uma hora dessa está no Canadá nos Estados Unidos doutor estou pedindo aqui foi o que eu vi ontem quando encontrei o doutor Leandro preso na delegacia de capturas eu vi no meu colega advogado eu vi a mim eu vi o doutor Roberto Ney eu vi o doutor Eduardo eu vi o doutor Eduardo Monte Eduardo Santos eu vi o doutor Alexandre eu vi o doutor Mardonio Almeida o Pérola Negra dos Tribunais que já está aqui dizendo que a advocacia não é profissão de covardes eu vi todos os advogados sejam civilistas criminalistas tributaristas presos em uma jaula de forma injusta ilegal porque a lei diz que o advogado tem que ser preso tem que ficar custodiado em sala de estado maior e aqui seria no caso o corpo de bombeiros então nesta hora doutor Mardonio Almeida pai da Maria eu até passei hoje para o WhatsApp da Maria que já é uma estudante de direito sua filha que já já será uma grande advogada igual ao pai eu nos vi presos ali eu vi advogados e advogadas presos na pessoa do doutor Leandro no cárcere de uma delegacia acusado de crime quando na realidade segundo ele o que ele fez foi desempenhar as suas funções como advogado criminalista que é no desempenho das suas funções do jeito que você liga para um advogado para saber se entra com a ação revisional do contrato de financiamento de habitação se faz uma consignação em pagamento se entra com a ação de dano moral contra uma parte com a empresa se defende a vida de uma pessoa como ontem o doutor Eduardo Monte fez muito bem feito em uma das câmaras do tribunal de justiça através da sua brilhante sustentação oral o advogado criminalista a exemplo do doutor Mardonio Almeida que é meu afilhado de casamento quando um cliente que está sendo processado criminalmente que vai a júri que tem uma prisão preventiva decretada quando ele liga para o doutor Mardonio Almeida ele não liga para a tratada política que o doutor Mardonio Almeida tanto gosta e defende como futuro prefeito do Maracanau uma pessoa que está presa está sendo processado criminalmente ele não vai ligar para o doutor Mardonio Almeida para discutir política ele vai ligar e perguntar doutor Mardonio Almeida a polícia está atrás de mim o que é que eu faço doutor Mardonio Almeida como grande advogado criminalista que é vai dizer venha para o meu escritório vamos se entregar na delegacia aguarde para que eu verifique nos autos do inquérito policial ou da ação criminal se já estiver em andamento quais são as acusações que estão que o estado está lhe imputando neste caso o meu colega advogado vai estar cometendo crime ele está no seu exercício profissional e o doutor Leandro hoje preso preso está nos dizendo através das dágrimas que isto aconteceu por conta do exercício profissional dele doutor Eduardo Monte está entrando agora eu quero agradecer aqui em nome deste grande jurista doutor Eduardo Monte que ontem fez uma das maiores sustentações orais que está inclusive no meu perfil do facebook também no vídeo que ele fez algumas partes só quero agradecer ao doutor Eduardo Monte que me levou até a delegacia junto com a sua esposa Manuela Monte que também é jurista acadêmica de direito nossa estagiária e naquele momento que nós chegamos ali de frente de fronte às grades e vimos o doutor Leandro preso doutor Leandro advogado criminalista preso chorando ele disse doutor Luiz Antônio a única coisa que eu fiz foi trabalhar eu estava no meu exercício profissional e o doutor Eduardo Monte pela experiência que tem na advocacia já foi inclusive até prefeito vice-prefeito de Santa Quitéria disse Luiz ligue para o presidente da UAB imediatamente eu liguei para o doutor Erinaldo Dantas pedindo providência da UAB no primeiro momento na remoção do doutor Leandro para uma sala de Estado Maior depois descemos fomos atendidos pela doutora Fabiane doutor Roberto Pires assistindo agora também jornalista da TV União bom dia e a doutora Fabiane esta competente delegada que respeita as prerrogativas da advocacia nos mostrou um ofício que me deixou surpreso naquele momento dizendo negando a ida do advogado para uma sala de Estado Maior ela mesma delegada mesma pediu para que o advogado fosse para uma sala de Estado Maior para o povo de Bombeiros e isto foi negado e eu como cidadão que sou acompanho o doutor Roberto Pires na TV União e outro dia eu vi o governador do Estado do Ceará nas mídias nacionais se manifestando contra a prisão em segunda instância eu vi o governador do Estado do Ceará em defesa do ex-presidente do partido dele condenado em segunda instância por crimes terríveis da corrupção do dinheiro público e aquilo me doeu porque eu disse enquanto o governador do Estado do Ceará está nas mídias nacionais defendendo um ex-presidente criminoso condenado em segunda instância no Estado que ele é governador do doutor Roberto Pires falta sala de Estado Maior para incumprimento da lei receber um advogado que está sendo injustamente acusado de crime porque estava no seu exercício profissional e eu só espero doutores que neste Estado onde desembargadores são acusados de venda de sentença procuradores puxam um gatilho e matam juízes um juiz matou foi filmado foi passado para todo mundo acho que até o Papa assistiu aquele vídeo no Estado onde promotores também são presos não falte também sala de Estado Maior para eles eu espero senhor governador que esta sala de Estado Maior que está faltando hoje para recolher dignamente conforme manda a lei o advogado criminalista doutor Leandro não seja a mesma sala que vai faltar para um desembargador que por ventura até o senhor mesmo tenha nomeado ou qualquer outro governador tenha nomeado para o quinto constitucional por exemplo não estou dizendo aqui que é o caso mas pode acontecer o quinto constitucional onde eu já fui candidato a desembargador para participar do debate onde a coisa mais importante que eu disse ali era que o quinto constitucional não era da OAB e sim do governador então os governadores nomeiam os desembargadores do quinto constitucional eu espero que amanhã se um desembargador acusado de vender sentenças ou decisões judiciais liminares se ele for preso e recolhido não falte a ele a sala de estado maior no corpo de bombeiros que hoje está faltando para o doutor Leandro espero que a lei seja cumprida cumprimentando aqui o doutor Delano Cruz meu colega meu professor meu mestre este grande jurista este grande advogado criminalista também eu peço aqui que vocês curtam comentem compartilhem leiam o meu artigo meu artigo não leiam a minha manifestação e que o dia de hoje me acompanhe pelas mídias sociais no WhatsApp nesta possível audiência de custódia do advogado doutor Leandro criminalista peço aqui aos aos colegas que estão assistindo ao Rafael Nunes que é funcionário da OAB aos colegas da OAB reitero aqui o pedido que fiz ontem ao presidente da OAB do Ceará peço ao doutor Navarro que nos comunique qual é o horário exato da audiência de custódia do advogado criminalista doutor Leandro porque ontem um colega criminalista me ligava e dizia Luiz as audiências de custódia são realizadas lá na própria no prédio anexo ao a delegacia de capturas realmente eu já fiz audiência de custódia lá mas agora com essas inovações de grupos de gaeco de várias especializadas estava lá um grupo de advogados de Pacajus advogados da zona do Caju e estavam ligando para o fórum nós não tivemos contatos o dia todo doutor Eduardo é testemunha e o comentário que eu ouvi é que a audiência de custódia do doutor Leandro seria aqui no fórum eu até estava convidando os colegas para comparecer ao fórum para a gente acompanhar o ato processual eu ia até fazer uma manifestação como já fiz várias vezes com o doutor Margoni com o doutor Eduardo lá de fronte ao fórum em defesa das prerrogativas mas um colega que é advogado criminalista disse Luiz as audiências são feitas na delegacia de custódia mesmo ali no pregadexo realmente eu já fui mas aí ficou a dúvida mudou foi para o fórum porque mudam muitas coisas aqui no estado do Ceará no fórum muda tudo todo dia então eu vou pedir para que a OAB para que o doutor Erinaldo Dantas para que o doutor Navarro dignos colegas advogados que estão à frente da ordem das comissões de defesa de prerrogativas que me informe através do meu whatsapp para que eu possa dar publicidade às pessoas e para que os colegas possam participar hoje desta audiência de custódia pugnando pela liberdade imediata do nosso colega advogado ou que se a audiência não seja realizada hoje que ele vá para uma sala de estado maior hoje ainda no corpo de bombeiros por ser de justiça e de direito fico aqui muito agradecido pela audiência dos colegas no texto que eu escrevi estão os meus telefones de contato no facebook estou à disposição de todos peço que Deus nos abençoe e que ninguém nunca passe pelo constrangimento que o doutor Leandro está passando preso hoje segundo ele injustamente porque ele é inocente estava apenas no seu exercício profissional muito obrigado a todos manteremos contatos